O governo mantém decisão para a vacina da rua, até cumprir o confinamento obrigatório da variante Delta. O governo mantém decisão para a vacina da rua, até cumprir o confinamento obrigatório da variante Delta, até cumprir o confinamento obrigatório da variante Delta. As estatísticas, a gente tem casos de Delta variante, a gente precisa mudar a situação, a protocolo que é rigoroso. O importante é que a gente tem a maestra, a gente participa da campanha de vacina da União, vacina da rua, até cumprir o acesso livre. A gente diz assim, é que a gente faz uma situação, as coisas que não aceitam, nem que a gente resiste a Delta variante. Mas isso não acontece. Não há isso, por isso que a gente tem que vergonha, porque a gente tem que vergonha. O governo mantém a posição para que o governo não seja a saúde e a saúde, a comunidade. O Ministério da Saúde diz que o governo não está em Veracruz, não está em Veracruz. O ministro da Saúde most постou-nos que o governo não está em Veracruz. O ministro da Saúde mostra que o governo não está em Veracruz, não está em Veracruz. Além disso, o Ministro da Saúde nos propõe para o Conselho Ministro prolongar o confinamento obrigatório na semana rua, também número variante Delta Sai Makass. Então vai ter uma conta por isso. Então nós temos outro confinamento obrigatório. Antes de novos milhões eu vou te dê a transmissão do tempo, só que seleyem a 90. 그래서 o construir há 2012 luz pela mãe não aumenta a transmissão, 사람이 pela minha mãe não muda depois. A minha proposta é analisar os dados da gestão de crise. E a fato, em Anessa, ministro, presidência, conselho-ministro, Fidelis Leite Magalhães, continua em Corazza, cidadão roto, atocindo a vacina da Covid-19, não prevendo transmissão grave. A minha proposta é analisar os dados da vacina da Covid-19. A minha proposta é a medida que depende do sistema de saúde, a minha opção é 0. A minha proposta é confirmada o comulativo da Covid-19, que é o caso de Covid-19, que é o caso de Covid-19. O caso de Covid-19 é o caso de Covid-19, mas recuperado o caso de Covid-19. Fátima Pereira, Adérito Semenes, Jemen. A minha proposta é a vacina completa, não é a condição saúdia nebe-diag, livre para o município dele durante o confinamento obrigatório. Antes, né, ministra saúdia Odete Maria Freitas belo declara, cidadão nebe simona vacina completa, se halotez ter estreio, o anjira ato sai no tamo município dele durante o confinamento domicírio geral. Mãe vende implementação e treino contra a declaração nebe governante, né, hatou onda para o público. Já sinto sermento no dar enfermeiro geral, nebe destaque e ponto de entrada manleu até tem, cidadão nebe vacina completa ou na ato ba município, parta saúdia, halotez ter estreio, no anjira testa screening, e o resultado atudo grau celcius, tornou-se em hito baleta, mas cidadão refere, tem que ter testa estreio. Mãe vende testa screening atudo resultado, grau celcius, tornou-se em nen, tumba craic, parta saúdia, láhalo testa estreio, no cidadão nebe livre ato halotez ter estreio. Mãe vende testa, e tem que ter regras unicas, né, se é a cara que é normal, se é a temperatura, se é a temperatura, se é a temperatura 36 graus celcius, né, livre vacina até o bela viagem, futissura até a viagem, se é a cara que é o município, ou se é a cara que é o município, ou se é a cara que é o município. Enfermeiro geral neha tetan, cidadão nebe foi em cima vacina, doze da huluc, no cidadão nebe, se dá o cima vacina, tem que ter testa estreio, inclui la barra cidadão nebe, e dada sanurus em hito baleta. Ihe encontro conselho ministro semanane, Guverno decide renova confinamento domicíral geral, ba semana ida, hau lorontolu, norremata e lorontia fulang nem. Resolução confinamento domicíral geral ne, bando e cidadão nebe, atuhalo movimento bem livre, inclui mos cidadão nebe, vacina completa ona, mai be autoriza cidadão cidadão nebe, atuhalo recensemento eleitoral. Agustin da Costa, Almedo Santos, ZMN. Que tahalua, subscribe, no haneam botang notificação, atunoneita, bocira-labelela, com informação, fomo seame. Obrigada. Obrigada. Obrigada.